Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal, vamos dar seguimento ao nosso gameplay de nossa série, né, Skylanders Imaginators E já deixa seu like no começo do vídeo, se você está gostando da série, ajuda bastante, então vamos lá Me jogar aqui embaixo, será? Aparentemente é isso mesmo E aí gente! Beleza, quer brigar? Volta aqui! Tente colocar esses blocos em linha reta É parecido com aqueles dos Super Chargers, tinha bastante disso Ah tá, vou ter que tirar esse aqui primeiro Vou pra cá Agora sim, esse aqui fica aqui Eita Esse eu vou empurrar pra cá Pra colocar aqui no meio E eu de cima provavelmente vou empurrar pra lá É isso mesmo? É isso aí Ah tá, pode voltar pra lá E as plataformas começaram a rodar ali Uma manivela Eu não sou matemático, mas com isso só falta mais um É meio óbvio viu Né? Ótimo trabalho De volta, Convés Por aqui Convéss Opa Agora eu acho que ele vai Desacorrentar Uma parte do navio, se eu não me engano É, é isso aqui Funcionou sim Esse botãozinho aqui É pra baixar aqui É pra pegar mais dinheiro Tudo bem Deixa eu só ver As melhorias dele Falta pegar uma já e dar uma dele Droga, as portas do hangar estão trancadas O que vai complicar um pouco a tarefa de tirar o navio daqui Mas eu acho que sei como as abrir Não segue bem as regras Mas em tempos de monstros de guacamole Tomamos medidas desesperadas Com certeza Outro raro Nova mochila Que da hora Isso Skylanders que luzes são mais fortes Subiu de nível Quem quer que tenha dito Aceita a subida de nível Isso O Kingpin é um pouco Desengonçado Assim Por se dizer Suponhamos que você está lutando aqui Você não consegue controlar ele muito bem Ele é meio lento Ele vai pra onde ele quiser Entendeu? Então O que você precisa fazer É carregar essas balas de torreta Na arma principal É assim que vamos abrir a porta Eu te disse que não seguiria as regras Não tem problema Não tem problema Quem precisa de regras, né? Vou empurrar esse gerador aqui Pra colocar naquela máquina ali Valeu Com certeza Vamos lá então Opa, opa, opa Opa, opa Nossa, quase que eu caio Colocamos os dois geradores Agora saia para o Converse E observe os frutos do seu trabalho É, se eu não me engano Agora a gente só precisa remover todas as travas Antes que essa nave possa navegar novamente Que entre o pinguim Aquele que atacar primeiro Será derrotado por mim Consegui Inicia a chuva de bomba Inicia a chuva de bomba Mais um bala de Majinite como prêmio Pela Wave Desleixado Vamos abrir mais uma corrente Só uma Com certeza Banheiro químico Tinha inimigo Portas explodidas Travas removidas Tudo que devemos fazer agora É voltar até a ponte De decolar com essa nave Assim E acho que eu nem preciso falar Que eu ainda gostaria muito De encontrar o meu almoço Alguma hora Sensei São mais fortes aqui Tem batalha aqui De gongo Aqui em cima Tem mais alguma coisa Tem só mais uma selfie Não vou tirar não Cansei de selfie Bom Eu acho que eu vou com Eu acho que eu vou com causa Eu sei que o espaço é bem pequeno Dessa batalha Olha o pequeno espaço que deixaram Sai Passa aí Impressiona Eu sei Por pouco eu não consigo Pouco espaço aqui É horrível Para, para ver um Nossa, mas foi bom Tchau, caos Aff, são duas Sai correndo aqui Tem a comida que eu estava reclamando Não tem nada aqui Bom, o objetivo é ler o painel, então Aff, é, mano Sabia Não sei o que vocês tolos querem fazer ao recuperar esse encoraçado idiota Mas de qualquer jeito, eu convoco O Don Lander, cavaleiro do Cataclismo Acharam que eu ia dizer destruição, não é? Cataclismo De novo espaço pequeno Não, não o Imaginator Eles são muito fortes contra os Don Lander Deixa pra lá Você derrubou uma parte Normalmente eu estaria extremamente zangado com vocês, Sky Trouxas Por destruírem o meu Don Lander Mas não estou Porque desta vez eu tenho um truque na manga Legal De novo Do Lander, cavaleiro Corte-se Sky Trouxa, ridículo Acharam que você derrubou um dos equipamentos Estou começando a ficar bem irritado aqui Mas ei, esse sou eu O novo caos Muito mais tranquilo com tudo E eu mudando o nível dos músculos do Tom Trocha Liga média Tiro da mãe Tiro da mãe Tiro da mãe Tchau Eu não vou mentir aqui Isso foi uma droga Mas esse Don Lander foi apenas um aperitivo Algo pra distrair você enquanto o prato principal continua a destruir suas preciosas Skylands Boa sorte com isso Nova técnica secreta de cavaleiro Novo Nova proteção de perna Novo capacete Nova arma de cavaleiro Bem Skylander conseguimos Mesmo sem o meu almoço O encoraçado é nosso de novo E eu acho que você já pode enfrentar a última monstruosidade do caos Vamos navegar atrás dessa fera Agora que é o boss mesmo Nível concluído De acordo com o radar detector de guacamólito encoraçado Rastreamos aquele monstro de guacamole Até esta ilha estranha Que tipo de atos indescritíveis ele estaria tramando Nossa Nossa É uma ilha de salsa Eu tenho certeza que não preciso te contar sobre o poder incrível de combinar salsa e guacamole Precisamos deter esse cara De pressa Aparentemente nós vamos agora enfrentar o monstro de guacamole Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo Então por enquanto é isso mesmo galera Se você gostou do vídeo deixe seu like Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos Um forte abraço e até mais